Olá, gente, bom dia a todas e todos, estamos aqui numa sexta-feira 13, não sei se lembraram disso, quero ver quem é supernicioso aqui, sexta-feira 13 eu estou aqui no Rio de Janeiro com Eliomar Coelho, nosso deputado estadual, essa figura querida, e Luísa Elundina, obrigado por hoje a gente não ter vindo de São Paulo para cá, veio o lançamento ontem lindíssimo, velhíssimo da pré-candidatura do Glauber, esse querido amigo, e ficou aqui no Rio, daqui a pouco a gente vai estar em praça pública, no buraco do Rio, subindo num caixote, falando política com o povo ali na praça, é assim que a gente faz política aqui no Rio de Rio, eu tenho no Brasil, e hoje eu estou aqui, uma coisa que me deu muito prazer, queria agradecer o convite por eu ficar como mediador, não é uma função muito comum para mim, mas dizer que eu queria provocar, Elundina e Eliomar, eu estou dizendo durante esse último mês que o tema desse debate vai ser renovação política, talvez sejam os dois parlamentares com mais tempo na política institucional e fora da discussão, tem uma vida inteira aqui, e ao mesmo tempo eu acho que esses dois representam a renovação política no Brasil, representam algo novo, pode parecer estranho, alguém que está há tanto tempo na política representar algo novo? E essa, sem dúvida alguma, é a primeira pergunta que eu faço, como é que cada um deles se sente, na idade que tem, há tanto tempo na política, sendo algo novo na política depois de tanto tempo? tempo, ou seja, tem gente jovem na política que precisa ser, que precisa rever suas posições, ganhar um pouco mais de juventude com Eliomar e com Elundina. Primeiro, parabéns pela vida de vocês, parabéns por toda a história de vocês, é de emocionar, eu tenho um amor, uma gratidão, um carinho, um respeito por vocês que é imenso, são referências para muita gente, para muitas gerações, e hoje, como é que vocês se sentem, queria começar a perguntar, como é que vocês se sentem, tempo, tempo de vida e tempo de vida política, representando uma inspiração para tantos jovens e representando uma novidade na política? Como é que você vê isso? Olha, eu queria ter que me apresentar, Marcelo, o João Paulo, os que me acompanham, primeiro dizer, é uma festa, estar aqui com vocês, e dizer que vocês, os jovens da nova geração, nos inspiram, pelo menos a mim, nos inspiram. Eu sou educadora também, Paulo Freire dizia, você não é uma política, você é uma educadora, aí corrigiu, então você é uma educadora política. Só para lembrar que Paulo Freire, o grande Paulo Freire, foi secretário de Educação, quando um dia não foi prefeito de São Paulo, olha que chique. Então, eu me preocupo, porque o sonho me merece, e o socialismo é permanente, é eterno, é primavera sempre, e é isso que nos manda melhor. Não tem o que correr, o sonho continua o mesmo, porque eu costumo dizer, um sonho para ser sonho, uma utopia para ser utopia, ela não cabe em uma vida. E, portanto, esse sonho, essa utopia, supõe que as novas gerações acreditem nesse sonho, busquem esse sonho para eles mesmos transferir esse sonho, se aproximando dele, transferir para outra geração. Isso me mantém jovem, isso me mantém animada, isso me mantém muito entusiasmada, de construir o socialismo no mundo, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas no Brasil, nem só no Brasil, no mundo, que é o futuro da humanidade, é o socialismo. E é isso que nos mantém jovens, com vontade de se manter na luta, e muito felizes. É isso que nos faz essa juventude eterna. É, que coisa mais maravilhosa. Eleomar, ele um dia vai dizer o seguinte, o que rejuvenesce, o que dá a juventude é sonho, é utopia e é alegria. Eleomar, eu estou tendo o prazer agora de conviver na bancada do pessoal com o Eleomar. Além de ser uma figura muito forte, muito firma com seus valores, é a figura mais engraçada que eu já vi na vida pública, em que eu estou de risada com esse sujeito, num tal de risco. Eu chego, às vezes, a porrecer, porque aquela assenvolia legislativa morre assim. Aquela assenvolia legislativa tira a gente do sério, acaba com os sonhos, e aí eu encontro o Eleomar e ele sobra. Meu, você sabe qual anota as frases? Eu chego em casa e fico anotando as frases do Eleomar para repetir depois. Outro dia ele chegou numa reunião e falou o seguinte, vocês aqui do PMDB me dão uma gilete, como é que é? Uma gilete velha e seca para descastar o abacaxi verde? Aí eu falei, então ele tira essas frases geniais. E aí, o que que te faz manter essa alegria, manter esse sonho, ser uma referência para tanta gente jovem? É gostar da vida. Gosto da vida, gosto da alegria, gosto do prazer, gosto da felicidade. E é claro que nós somos turbinados. E turbinados exatamente pela presença constante nas nossas relações, principalmente com os jovens. Quer dizer, por exemplo, na bancada, o que a gente tem aprendido com você não está no gibi. Quer dizer, é um jovem. Mas um jovem que traz, digamos, toda uma vivência política e que merece o nosso maior respeito e consideração. Então, isso daí, como a própria Luísa Anguina está colocando, a questão da utopia, a questão do sonho, a questão da busca, daquilo que a gente permanentemente percebe, que é a busca da justiça, a busca da solidariedade, a busca da vivência fraterna, acima de tudo com justiça social. Quer dizer, é isto daí o que faz a gente em pé sem cair e deitado sem dormir. O tempo todo eu falo agora. O tempo todo é isto daí. Então, realmente, eu acho que é uma alegria muito grande. E realmente, olha, eu sinceramente, eu sempre falo o pessoal, eu faço questão quando eu vou no cinema, que eu vou comprar o ingresso, mas eu digo meia entrada porque eu sou idoso. Não tem nenhum problema. Entendeu? E eu me considero muito jovem ao mesmo tempo. Mas eu tenho muito vigor, participo de tudo e deixo ainda uma rapaziada nova aí no chinelo, entendeu? No acompanhamento do dia-a-dia das lutas. É festeira, é cozinheiro. Ontem à noite eles aprontaram. Depois à noite. Então, eu acho que realmente, quer dizer, é isso aí. A continuidade da nossa luta, com certeza, ela vai existir. Eu acho que nós seguimos de exemplo. Até essa insistência em permanecer no cenário. Eu costumo dizer o seguinte. Às vezes, eu amo de paixão esses dois aqui, mas às vezes eu fico... Porque as lutas são muito grandes e muito intensas. E, às vezes, essa vida institucional é cansativa. Aí, sempre que eu penso assim, olha, tem dia que me dá uma vontade de desistir, aí eu lembro do Eleomar e da Erudina. Eu falei, não posso. Eu não tenho o direito de pensar e dizer que estou cansado. Não dá. Não tenho direito. Não posso. É só olhar para cá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu já venho querendo fazer há muito tempo. A gente está vivendo um momento hoje de uma crise muito profunda na democracia. Está uma crise muito profunda na democracia. E o povo está sentindo isso. Provavelmente, nós vamos viver essa eleição agora, um número de votos nulos, votos em branco e não votos muito grande. A população... A democracia custou tão caro nesse país. E, às vezes, a gente não sabe o que a gente faz com ela. Tem uma crise muito grande. Vocês dois viveram uma política no período da ditadura. Viveram uma política no período onde, efetivamente, nós não tínhamos democracia. ditadura, tanque, que é diferente do que tem hoje. Tem tanque também, mas é diferente. Vocês que viveram politicamente a ditadura e estão vivendo esse momento de hoje com a crise da democracia. Como é que vocês olham essa crise de hoje, tendo vivido uma crise de democracia tão forte como foram os 21 anos de ditadura civil que estava no Brasil de 64 até 85? Eu não diga. Bom, Marcelo, eu resisti na ditadura com a minha geração, na época, lá no Nordeste, na Paraíba. Aplicava o método do Paulo Freire, que eu tinha falado em uma coisa com o Edomar, na alfabetização dos camponeses. Aqueles que restaram da destruição, do massacre com os camponeses, da Liga dos Camponeses. Eu trabalhei muito com esse pessoal que veio daquele momento. E a gente percebe que o sentimento de um poder forte, consolidado, a gente passa a sensação de que aquilo é eterno, que não vai ser destruído nunca. Dá uma sensação de impotência e uma percepção de que aquilo não vai terminar nunca. Só que a realidade é dinâmica, ela é dialética. Os processos se dão sem que a gente perceba. Então, quando a gente imaginava que a ditadura não tinha fim, nunca mais, ela estava apodrecendo por dentro. E aí aconteceu. Que é a dialética da história, do processo político, social. E há um momento que se rompe aquele momento de solidez, de poder concentrado. E aí a história da Santos, a história não anda para trás. E é isso que me anima, é isso que me dá esperança, é isso que acredita na nossa democracia como um bem internacional, aliás, eterno, permanente, essencial para a nossa existência e para a existência humana. Portanto, esse sentimento de esperança, de certeza que vai mudar, de certeza que nós vamos retomar os rumos dos destinos desse país, nos dá uma enorme segurança e uma energia que ela é contagiante. É o vírus de um bem. Você contagia os outros com o sentimento de que você acredita que vai ser possível, como uma ação coletiva, juntando as forças do povo, viabilizando o poder popular. O que muda, o que transforma, o que traz de novo, é o povo organizado, politizado, consciente dos seus direitos e determinados a lutar por eles. Lamentavelmente, a juventude, na escola, na universidade, não viveu aquele período, não é suficientemente informado o que foi naquele tempo, o que foi aquela ruptura do processo democrático em nosso país. A juventude não avalia, não tem apelo por ela, tem a ideia de retrocesso, porque não viveu o retrocesso. Então, é fundamental acreditar na democracia como um bem permanente, essencial para a vida em qualquer sociedade. Isso nos dá muito ânimo, muita esperança, muita energia e vontade de estar junto com a juventude para transformar esse momento e acreditar que um novo tempo é possível, junto com o povo organizado, politizado e lutando. Muito bom. Eleomar, você viveu na Estadura, lutou na Estadura e luta hoje. Tem diferenças, né? Evidente que tem diferenças. A gente precisa entender. As pessoas dizem, não, o exército está nas ruas e é a mesma coisa que a ditadura. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tem uma crise da democracia de hoje. Nós tivemos uma ausência completa da democracia na ditadura. Como é que é olhar hoje, tendo vivido a ditadura, que eu acho muito importante? Eu nasci em 67, né? Eu comecei a militar muito novo, mas eu não vivi a ditadura. Eu não vivi a ditadura. Eu não senti na pele a ditadura. Você que sentiu na pele a ditadura e hoje enfrenta essa crise da democracia, a crise da desesperança. Como é que você vê esses dois momentos da sua vida e que recado você vem para quem hoje não está valorizando a democracia? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que a minha vivência na política tem mostrado para mim a existência do culto de inflexão. Quer dizer, a gente já viveu períodos de chumbo, barra pesada. Não é brincadeira. Você está dormindo e, de repente, vê a batida na porta e, quando você abre, a polícia já leva você, já leva um companheiro seu. Isso daí, realmente, é uma coisa dolorosa, né? Eu convivi com o contemporâneo de Onestino Guimarães, companheiro nosso, que já fazia política chumbo, entendeu? Depois estive aqui no Rio de Janeiro já várias vezes. Ele estava aqui no Rio de Janeiro, quando a coisa apertava, ele chegava na minha casa, aí dizia, vou ficar uns dias por aqui para ver se melhora a situação por lá. O companheiro Paulo Bitaço, um companheiro também, inclusive era o segundo lugar-tenente do Marimela, também foi assassinado. Fazia política com a gente, né? A companheira Ieda tomou um avião daqui para São Paulo, não chegou em São Paulo, também fazia política com a gente. Quer dizer, tudo isso daí não contribui para fragilizar a nossa disposição de luta. Muito pelo contrário, reforça em nós essa disposição de luta. De maneira que, primeiro, as crises, elas são cíclicas. É bom a gente ter isso como noção. E entender que, se a gente já passou por momentos muito difíceis, né? Você, quando falava com o Marantina, você citava que o Paulo Freire tinha sido secretário da Educação. Eu fui aluno do Paulo Freire. Eu fui aluno do Paulo Freire exatamente no movimento de Educação Alfabetização em 21 dias. E o Paulo Freire dizia, o meu método não é de alfabetização só. É de alfabetização, de formação e depuritização. Então, eu terminei o curso e aí tinha que assinar o contrato, já porque era pra gente ser instrutor nos movimentos de alfabetização. Quando eu fui no Ministério, aí eu terminei o curso. Então, a próxima etapa era exatamente... E o Ministério assinar o contrato. Aí foi exatamente quando aconteceu o famoso golpe de 1964. Aí eu nem fui lá do Ministério da Educação. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem... Nós temos uma persistência. Acreditamos... Acreditamos na transformação. Então, o que nós queremos? Nós queremos que a igualdade... Não pode continuar a existir essa produção de atitudes e ações por parte dos maus políticos que gera exatamente a desigualdade que a gente está convivendo com ela hoje. Que tem enormes consequências na violência, no desrespeito dos direitos humanos, no desfazer a democracia. Ou seja, tudo isso, tudo isso. Então, eu acho que, para ficar certo, nós vamos superar. Nós vamos superar. Como eu sempre falo também, Luiz, e falo muito para você, quer dizer, nós não vamos entregar a goiabada com a primeira guerra. Não vamos superar. Ao longo da conversa, você falava de desencanto, né? O desencanto, o desalento, a desesperança... Eu costumo dizer que esses sentimentos, eles são reacionários, são conservadores, são desmobilizadores, nos colocam no individual. O medo de vamos ter saído do medo. Enfim, essa é uma parte da crise que a gente tem que superar. Superar com o quê? Com esperança. E a esperança, como de Paulo Freire, não é esperar passivamente que aconteça. É esperançar. Ou seja, agir. Ter iniciativas. Juntar agendas. Acumular forças. E acreditar que é possível dar um salto. Então, nesse sentido, nós temos uma crise que precisa ser superada com um outro sentimento, que é o ânimo da esperança, que é revolucionário. A esperança é revolucionária. Nos tira do individual. Nós despertamos uma energia contagiante nas outras pessoas. E isso acumula o quê? Força. A força gera movimento, movimento gera ação e ação gera mudança. Isso é da dialética da história. Que dá sentido à vida. Que dá sentido à vida. Uma das coisas que me preocupa, e nessas minhas campanhas ultimamente, pelo sol, um dos objetivos é despertar de novo o encanto pela luz. Reencantar as pessoas pela graça. É o único instrumento capaz de mudar a realidade. Eu tenho consciência disso e que eu vivi uma história trágica no Nordeste, com uma família enorme, pobre, que tinha que migrar na época da seca. Então, o que eu percebi e intuí em muito criança? A necessidade de rouper com aquele padrão que minha geração reproduzia ou eu tinha. Roupei, não me casei, não tive filha nada, para poder não reproduzir. Busquei saídas para, exatamente, enfrentar aquela realidade injustiça, desempontada. E isso se deu através da política. Eu fui despertada, fui convocada para a política, a partir de uma consciência de classe. E essa consciência de classe me coloca ao olho do mesmo jeito, do início da esperança de que é possível mudar. E a mudança se dá com a política. A política é com o ato. Um gesto desses leitos coletivos, acreditando num sonho, numa utopia, e que se reproduzirá para além de todas as gerações. Eu costumo dizer, a esperança, a verdadeira esperança, e o sonho e a utopia não cabem numa vida, por mais longa que essa vida, como no caso da minha. E isso me torna jovem, lendo você, Marcelo, de tua geração, indo muito mais à frente do que nós em busca desse sonho. Olha, o despertar da política é uma coisa interessante. Quer dizer, nós somos o nosso destino. Somos da Paraíba, do nosso sertão da Paraíba. Somos, digamos, temos a mesma tempera. A questão da seca. A questão da pequena. Então, eu na minha cidade, porque eu nasci na Paraíba, depois fui para o Ceará. Então, na minha cidade, eu escutei uma cidade pequena, que hoje é patrimônio histórico, o combate pelo IPAM, isso aqui. Mas eu vi... Porque você, quando é criança, numa cidadezinha pequena do interior, você é dono da cidade. Então, aquilo dali, você corre a cidade inteira, em pouco tempo, né? Então, de repente, eu tenho a notícia. O Ibotacema invadiu. Era mais ou menos 700 pessoas que vinham de outra cidade, tangidos pela fome, invadindo a cidade. Aí, entraram no açougue e saíram pegando carne, isso, aquilo. E um açougueiro daquilo jogou a peixeira na coxa de um coletor. Naquela época eu era pequeno, mas eu entendo perfeitamente. Era um cara que pertencia ao partido publica. Ele fazia um jornalzinho sozinho, isso, aquilo. Quer dizer, aí o que acontece? Você, criança, o que você faz é correr para cima, para você vir para o canal. Presidente, aquilo dali, desperta, começa a despertar em você a necessidade de você querer participar da transformação. Essa transformação que você não consegue de forma alguma só. Mas, através do coletivo, que é isso que a gente faz no dia a dia da nossa atividade política, é tentar trabalhar o coletivo e, junto com todos, reverter essa tendência perversa como tem sido produzido as nossas cidades, esse nosso país. Essa desigualdade, quem nos acompanha, a migração é aquilo que mostra que nós se tornamos em vidas secas. É que nós vivemos aquilo exatamente como ele relata nos seus livros, na sua forma de traduzir aquela tragédia humana. Cara, eu sei que meu pai nos levava a algum estado para a gente não nos convencer. A gente ria sempre esperando e rezando para que chovesse, para poder retornar. O nordestino, quando fala de resistência, tem outro sentido. Tem outro sentido, claro. Tem outro sentido. E a gente, desde pequenininho, a gente aprendeu os sinais, ver o horizonte, ver um pássaro que canta na cor do sol, que é sinal ou de chuva ou de tragédia, ou seja, seca. E isso a gente, desde pequenininho, já partícula do sofrimento, da angústia dos adultos, dos pais. E a gente, muitas vezes, quando me gravam, eu lembro de cinco aninhos, eu incluía o choro para exatamente não aumentar o sofrimento dos meus pais e dos mais velhos. Essa é a realidade que, ainda hoje, não é tão igual como essa, mas a desigualdade, o sofrimento, a insegurança do povo nordestino é algo que ainda é muito presente. E só uma transformação mais estrutural desse país, distribuição da terra, democratização do acesso à terra, no campo, na cidade. Se não se fizer isso, nós não vamos transformar a realidade desse país. Tem uma coisa, Erundina, que eu acho que é importante que vocês estão tocando aqui. A gente começou falando de democracia, a gente está falando de desigualdade. Na verdade, é muito difícil você conseguir democracia mantendo desigualdade. Porque, senão, a gente acha que a democracia é só um voto. E aí, Erundina e o Leomar ficam com um ponto que eu acho que é importante, que a gente diz o seguinte. É o sentido da vida, né? A política é algo. Devolver à política a sua capacidade de ser transformadora e de ser o lugar onde a gente se encontra é um desafio de todos nós hoje. Porque a democracia não é um voto. Eu sempre brinco, dizendo aqui nas campanhas do Rio, que o nosso sonho não cabe na urna. E não cabe mesmo. A gente não está falando de democracia aqui, o direito ao voto só. O direito ao sentido da vida, a palavra, a ideia, o sonho, a casa, a saúde, a educação. E, nesse sentido, eu queria perguntar um pouco. Vocês falaram em Paulo Freire várias vezes. Não à toa. Outro nordestino. O Paulo Freire teve uma influência muito grande na minha formação também. Eu trabalhei com educação popular dentro do cárcere com o método do Paulo Freire. A maior referência que eu tenho na minha formação teórica de militante como educador é o Paulo Freire. Mas você, um foi aluno, outro foi companheira de trabalho do Paulo Freire. Hoje, essa crise da democracia, o setor mais conservador da política brasileira, tenta fazer de Paulo Freire o inimigo do país. A ideia de escola sem partido, o Paulo Freire nunca defendeu escola com partido. Mas a ideia da escola sem partido, que estava agora há pouco tempo sendo combatido no Congresso, é um ataque ao Paulo Freire. Eu queria que vocês falassem um pouco mais do Paulo Freire na perspectiva de cada um, mas também relacionar a essa democracia que a gente está falando que é importante aqui. O Paulo Freire, como é que vocês veem essa nova direita brasileira, se a gente sente que a gente pode falar assim, que vê do Paulo Freire o inimigo, e que a direita brasileira hoje não tem nenhum compromisso com a democracia. A ultradireita, a direita violenta, aquela direita que mata Marielle, aquela direita que promove ódio, aquela direita que é racista, que é homofóbica, e que acha do Paulo Freire o inimigo. Como é que vocês, que já enfrentaram diversos adversários distintos ao longo da história de vocês, como é que vocês estão vendo essa direita que faz isso, por exemplo, com a imagem do Paulo Freire que tem tanta importância na alimentação? No fundo, é uma luta ideológica, com tanta vontade de permanecer no poder. Eles azurparam o poder, tirando das mãos a primeira mulher Presidenta da República, o que é um absurdo. Depois de 80 anos de luta pelo direito de voto, pelo direito de participação pública da mulher, pela mulher que se elege, ela é retirada da forma como foi. E pela direita, pelos conservadores. Mas isso se deveu, a meu ver, Marcelo Leomar, é que se transigiu à esquerda que chegou. Não teria um poder, mas é o governo. Você não chega ao poder se você não tem um poder popular que sustente esse poder institucional. Não se chega lá. Então, houve concessões em nome de uma governabilidade. E governabilidade, para ir para mim, não é você ceder aquilo que é essencial na sua proposta, que te levou ao governo. E nesse sentido, nós temos que nos preparar, primeiro, para focalizar a luta popular. A organização do povo, a politização, a conscientização desse povo, eles se empoderarem. E aí, governos, por exemplo, se o PSOL chega em algumas áreas de poder, mesmo desse estado com o caráter que tem, que não é o estado do povo, é o estado da elite, e não faz, ele não administra de forma justa, equilibrada, os interesses de um polo e outro para a sociedade. Ao contrário, ele está sempre a serviço do polo maior poderoso. O que que quebra isso aí? É um povo empoderado, conscientizado, politizado, e se reconhecer como poder. Então, por que que governos não se viabilizam? Governos progressistas, democráticos, pretensamente da esquerda, não acreditam no poder popular. Não dividem com ele o poder que está com ele. O poder não é nosso, é um poder delegado, mitigado, dependendo da correlação de forças. O que que dá sustentação, governabilidade e condições de governabilidade portanto, dessas forças, um projeto de igualdade, de fraternidade, de justiça social, é exatamente a capacidade de se perceber que o poder popular precisa se exercitar. Poder de representação, poder judiciário, poder executivo, e tem um poder popular. E esse poder popular, mesmo previsto na Constituição, no artigo 14, dos mecanismos de democracia direta, nunca se exercitou, nunca se nem regulamentou esses mecanismos. Por isso, a representação tem crise. Perdeu a legitimidade, perdeu a legitimidade, e vem a força e a investida da direita que faz de tudo para se manter no poder e qualquer preço vale. E se utiliza do medo e do ódio. Exatamente. Agora, o Hugo tem a impressão que parece que, realmente, a parcela da esquerda aí também não apreende muito com a história. Porque, por exemplo, a investida da direita não é de agora, é de muito tempo. Eu vou citar um exemplo. Em 1988, a companheira Luísa Regina foi eleita, prefeita de São Paulo, no dia 15 de novembro, 1 milhão e 580 mil votos. Aí, começa a administrar aquela cidade de São Paulo, em 1990. Em 1999. Em 1991, o Tribunal de Contas do município resolveu retirar Luísa Erundina da função que ela foi eleita democraticamente e, portanto, ocupava da forma mais legítima possível. Tentaram retirar em junho de 1991, rejeitando as contas quando elas já tinham mostrado e provado que cinco auditores, ao analisar as contas, davam exatamente, por unanimidade, o parecer de aprovação. Então, você vê. Agora, por que o pessoal não teve vitória naquela época? Exatamente porque houve todo um trabalho de mobilização de forma organizada. O povo não teve vitória na Câmara, enquanto não derrubou essa tentativa dele. Fez. Igual, você fez uma exposição, um comício em São Bernardo, de Betalújo, de 15 mil pessoas presentes. E tem uma coisa. Esse Brasil inteiro se solidarizou com ela. E isso daí, independente de tudo, Mário Amar era presidente da Piesp, o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quer dizer, era todo mundo no Congresso Nacional, entendeu? Ou seja, eram artistas de todos os movimentos populares numa presença. Nós, aqui, na Câmara de Vereadores, conseguimos 36 assinaturas de vereadores apoiando Aquele Salvador que existia em São Paulo, né? Honestidade... Tem nome. Tem nome. Não, era... Honestidade não se... Negocia. Não se negocia. E vinha... Dignidade tem nome. Era o nome. Entendeu? Quer dizer, então, isto daí mobilizou... Nós... Aí, o que que nós fizemos? Apresentamos um projeto, exatamente, para dar o título de cidadã carioca para a companheira menina. Nós fomos receber... Você era vereador. Eu era vereador. Foi pelas mãos dele. Então... Há pouquíssimo tempo. Nós fomos buscar aerodíno... Fomos buscar aerodíno no aeroporto e fomos tomar um café na confeitaria Paulo. Quando... E, nessa época... Foi café mesmo? Era um café. E... Na época... O nosso mandato construiu... Um gabinete de rua. Ficava em frente a escadaria da Câmara, né? Então, melhor se faz, né? É. Nós saímos... Nós saímos... Da confeitaria Paulo. Até... Até a Senelândia. Rapaz, olha... Quando a gente chegou na Senelândia, devia ter umas duas mil pessoas atrás e dizemos que... Essa mulher tem que ser prefeita aqui no Rio de Janeiro. É isso. A mulher tem que ser prefeita. Ela fez pronunciamento no gabinete nosso de rua, que a gente chamava gabinete de rua. Fomos para a Câmara para entregar a comenda. Marcelo Alencar era prefeita. Soube que estava acontecendo isso. Vem lá na prefeitura para estar presente. Olha, foi... E isso daí? A gente fazia... A gente fazia... A gente fazia isso... A gente fazia... Não tem crise de representatividade ali. A gente fazia... Eu comenei os quatro anos... Com minoria na Câmara. Porque para eu ter minoria na Câmara, eu tinha que ter feito concessões éticas. Comprar voto de vereador, com carro, com coisa pior... Para fazer isso, eu costumo dizer... A direita vai melhor. Porque ele ainda está no poder há mais de 500 anos. Não tem escopo nenhum. Ele foi melhor do que nós na esquerda. Nós não podemos ser ele. Não é questão moralística. É questão política. Claro. A ética, a moralidade pública, a honestidade, a transparência... Uma forma de fazer isso. E isso nos diferencia. E nesse sentido, em nome de qualquer coisa, governabilidade ou qualquer outra coisa, não vale a pena. Porque nós não fomos feitos para manter esse estado e as coisas como estão. É para mudar essa realidade. E a gente só se conforma, ou só se adequa a governar um pedaço do estado com esse caráter, com essa correlação de forças, que a gente é capaz de mudar a forma de ser governo. O que é diferente e o que permanece, depois de um governo de quatro anos, sei lá, é exatamente o quanto você mudou na forma de ser governo. A relação povo-governo. Trazendo o povo a decidir, não com as dificuldades, decidir o orçamento da cidade, acompanhar a execução do orçamento da cidade, mudar prioridades de acordo com os interesses da maioria. Só assim, Marcelo Eleomar, vale a pena a gente disputar pedaços desse estado. Até o dia em que a gente tenha força suficiente para mudar esse estado. Porque esse que está aí não é um estado do povo. É um estado da elite, da minoria, da reprodução de privilégios. E, por isso, a gente tem que ter cuidado quando a foca ocupa o espaço. Ela tem que ocupar. E lá dá para mostrar que você pode fazer diferente. Por favor. Não é porque eu queria dizer o seguinte, que a nossa atitude, nossas ações de caráter de natureza política, ela praticamente tem como base um binômio. Primeiro, nós temos uma presença política no institucional. Mas nós jamais deixamos de entender a importância e relevância da nossa presença e participação efetiva no campo da resistência. É aí onde a gente se junta as pessoas. E isto daí pode ficar certo. Eu acho que nós vamos dar a volta por cima nessa atitude social generalizada de desesperança, de descrédito, de desilusão, que graça por aí. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho a impressão que nós pudemos dar o seguinte exemplo. Campanha do Marcelo. A campanha do Marcelo para... Aliás, começou com a campanha do Plínio. Presidência da República. Nós ficávamos impressionados com a quantidade de jovens que começou a participar da campanha do Plínio. Entendeu? E aí, quando vem a campanha do Marcelo para a Prefeitura do Rio de Janeiro, a juventude, mas olha, uma expressiva maioria estava na campanha. E foi quem levou essa campanha adiante, reenergizou a gente, entendeu? E a gente participava junto com eles. E pode ficar certo, nós vamos dar a volta por cima, vamos reencantar esse pessoal de novo, mostrar para eles o caminho. É isso daí que a gente tem que fazer com a nossa experiência. Dizer, olha, nós estamos nessa luta porque nós acreditamos que é possível mudar. E a mudança, é claro, não vai partir só de mim, de pulando, ciclando. A mudança vai partir do coletivo e nós estamos junto com vocês para ampliar o máximo possível esse coletivo e fazer a viagem. Não é isso que a gente tem que fazer na vida da gente só. Porque quando eu escuto o Eleomar e a Elundina falando aqui, não é do candidato Eleomar, da candidata Elundina, do deputado Eleomar e do deputado Elundina. Essa relação de mudança, de sonho, de crença, de fazer junto, essa pedagogia, para mais uma vez voltar ao Paulo Freire, acho que isso também é uma grande homenagem também ao Paulo Freire, o que a gente está falando aqui é o espírito do Paulo Freire, essa pedagogia de vida não é só para exercer mandato, não é só para organizar partido, é para dar sentido à vida. Porque a vida ali é nada, a vida que não entende o sentido mais coletivo, ela perde a graça individual. Então, acho que essa força toda de vida é porque vocês fazem política partidária, social, mas fazem política também no sentido mais amplo da política enquanto lugar de encontro, que dá sentido à vida. E isso, Paulo Freire, as pessoas estão bonitas e... Nós derrotamos a direita nesse momento, nessa política, quando a gente impediu que o Senado retirasse o título de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Foi uma lei federal que eu apresentei depois do falecimento dele, já tem alguns anos essa lei, e eles encontraram um mecanismo lá no Senado de encaminhar uma medida, uma sucessão de projeto de lei, de 20 mil assinaturas por internet, e a comissão de eleição participativa, que é junto com a Comissão de Direitos Humanos do Senado, e eu votar essa lei derrotando, tirando de Paulo Freire esse título de cidadão, de padrão da educação brasileira. O mundo inteiro, que Paulo Freire é o mais valorizado lá fora do que no Brasil, e o Brasil inteiro, fizemos uma pressão de tal ordem, criamos um coletivo de Paulo Freire, e isso foi uma derrota da direita que tentou. Tal é o simbolismo de Paulo Freire, o ódio que Paulo Freire desperta na direita, porque ele é um revolucionário, ele é um socialista, ele não morre nunca, porque a gente está animado ainda com o espírito dele, com as ideias dele, com o compromisso dele, como cidadão, como, enfim, como aquele que deu um recado na história, por isso ele foi tão sensibilizado, punido pelo Teatro Humanos. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui nós apresentávamos um projeto também similar, lá na Assembleia Legislativa, e ficou lá a mesa diretora cozinhando, 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 a gente cobrando, 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 até que teve na França um seminário onde, mundialmente, ele foi considerado uma figura máxima da educação, entendeu? E aí nós pressionamos, pressionamos, até que colocaram na ordem um dia, e a gente conseguiu aprová-lo. Teve um voto, o único voto contrário, que foi o do Bolsonaro, mas eu acho que aquilo daí significou exatamente para dignificar a nossa proposta em relação ao Paulo Freire. Se ele tivesse votado a favor, eu ia pedir para que ele corrigisse. Ele ia ser corrigando. Primeira vez que ele levantava a senso, ele ia corrigando. Gente, a gente está chegando no meio-dia. Sabe para onde a gente vai hoje? Para o buraco do lume. O buraco do lume, braça marulado. Diga-se de passagem, o projeto, eu marco ele. E o que a gente faz ali? A gente sobe num caixote, caixote mesmo, caixote de ferro. A gente sobe num caixote, presta a conta, fala da política, e as pessoas vão passando alguns favoráveis, alguns contrários, mas para a gente, fica ouvindo e faz política em praça pública. Porque a política nasce na praça pública. A origem da política é na praça pública. O espaço da pólis, é o lugar onde se decide. Tudo bem que quando surgiu mulher não era considerada membro da política, de ficar estrangeiro também não, mas a resistência popular histórica foi mudando isso. E a história não é uma linha reta. Ela tem subida, tem descida, tem curva, tem vai, tem volta. Essa é a história. Mas a história fica com luta. E vocês dois são dois símbolos muito fortes, muito grandes de luta. A gente vai sair daqui, daqui a pouquinho, vai para a praça pública. No dia não vai com a gente. Vai ser homenageado praça pública para que a gente possa prestar contas ali. Tem um historiador aqui no Rio de Janeiro, que a gente gosta muito, que é o símbolo, que ele fala que junto com a resistência tem que ter reexistência. Reexistir, junto com resistir. O que eu acho sempre muito bonito, sempre repito isso, dando autoria correta aos símbolos. Reexistir é isso aqui. É essa forma de vida tão encantadora. A galera que está filmando aqui atrás, todos muito mais jovens, estão encantados, sorrindo, aquele sorriso que é de emoção, que é muito bonita. É um dinâmico. Muito obrigado, Leomar. Muito obrigado pelos exemplos que vocês dão de vida. Pela história belíssima de vocês. E uma vez vocês falaram do Plínio, né? Uma vez eu estava fazendo campanha com o Plínio, e aí eu estava do lado dele numa entrevista. E era uma repórter muito jovem. E ela perguntou assim para o Plínio, quais foram os melhores anos da sua vida? Aí o Plínio parou por 30 segundos. Ele era muito rápido na minha cabeça, né? Plínio, quais foram os melhores anos da sua vida? Ele olhou, os melhores anos da minha vida são os que virão. E aí? O que virá? Eu gostaria só de dizer o que significa, por exemplo, esse buraco do Lume, que era buraco do Lume, mas depois eu dei o nome de um projeto meu, que foi aprovado e a gente também foi uma luta tremenda. Inclusive, o prefeito não queria mudar uma placa lá, nós colocávamos, ele mandou tirar isso aqui, mas terminou-se resolvendo. É um lugar onde a gente faz não só a prestação de contas dos nossos mandatos. A gente transforma um banquinho. Quando a gente desce, é claro que começa a se aproximar de pessoas com demandas. Então, ali é onde a gente apreende a essência da necessidade da população dos moradores desse estado e transforma isso como referência, exatamente, para as nossas ações nas casas que representamos ele. Quer dizer, isto daí eu acho realmente olvidado. E olha, a gente toda sexta-feira faz mais de 15 anos que a gente faz efeito. Toda sexta-feira a gente está lá. De maneira que é um lugar já conhecido. Eu chamo, inclusive, porque aqui dali é uma ouvidoria a céu aberto. Entendeu? Porque anda gentil. Sabe por que o Pri, eu acho que percebeu isso, manifestou isso? Porque ele entendeu a dialética da história. A dialética da história é tese antiga que transforma-se num terceiro. O passado, o presente e o futuro. O futuro é o novo. É a transformação do passado e do presente para gerar o novo. Então, o novo é muito melhor do que o presente e o passado. É por isso que esse futuro não é repetição daquilo que a gente falou no passado. É algo diferente, é algo novo. Por isso que se faz através das gerações. É a dialética da história. É se inspirar a dialética da história através de círculos. E círculos que não voltam para o zero. Eles voltam para um detalhe para potencializar outro círculo. Por sinal, eu acho que a gente está vivendo essa transição escura, difícil, insegura, dolorosa de um círculo para outro. Quando vier esse segundo círculo, claro que vem outro nível de qualidade. Isso é dado na mão de vocês. O futuro é o novo círculo. E que já está se dando hoje, assumindo esse sonho que não morre nunca. Vai ser infinito. Que é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade socialismo. Isso eu estou convencido. Eu quero fazer um pedacinho pequenininho hoje, no meu tempo de vida, até o último momento de vida. Para que vocês retomem a continuidade disso. Não tomem um marco zero, mas num marco que seja assim um do zero. É por isso que nós estamos aqui. E olha, só para lembrar que eu queria terminar por isso. Eleomar é pré-candidato. A gente tem que falar pré-candidato por uma questão de legislação eleitoral. No dia 16 de agosto, eu estou certo, gente? No dia 16 de agosto começa a campanha e aí serão candidatos. Mas até lá é pré-candidato. Eleomar é pré-candidato do pessoal do deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. E é muito importante. Eu estou saindo da Semana Legislativa. Eu tive o prazer de conviver com Eleomar esses últimos quatro anos na Assembleia, lá na bancada. E olha, foi bom, hein? Olha como a gente entrou na Assembleia, como a gente está saindo. Tem uma galera que atrapalhava a gente que hoje não está nem em liberdade. E a gente denunciou e a gente enfrentou esses caras com muita força. Então, é muito importante fazer o Eleomar ficar na Assembleia Legislativa e dar continuidade nessa luta. E a Erundina, essa coisa tão bonita, essa mulher tão forte, difícil ter adjetivo com a Erundina, é pré-candidato a deputado federal em São Paulo. E em São Paulo, hoje, o PSOL tem uma nova cara em Erundina. E você trouxe o novo para o PSOL de São Paulo. Eu fico, você vou muito a São Paulo, porque tem muito debate, muita coisa. Eu fico impressionado quando a juventude de São Paulo tem na Erundina uma referência de vida. Essa é a minha cara no encontro. É impressionante, todo encontro que eu vou, sempre tem muito jovem. Aí você fala no Erundina, as pessoas se derretam. Aí muda até o tom de corda. E, por fim, acho que a Erundina e o Eleomar tocaram num ponto muito importante. Se a gente vai enfrentar o ódio, se a gente vai enfrentar o medo, tem que ser com afeto. Não pode ser com ódio, não pode ser com medo. A nossa política, a esquerda precisa aprender a ter afeto. E você tem algo hoje, que a gente aprendeu aqui nesse final de manhã, por muito afeto. O afeto que vocês carregam na vida, o olhar de vocês pro mundo, é o olhar de afeto. E é afeto que faz sonhar. Sem afeto, às vezes é Deus. Vai sonhar. E a vida deles é tocada por afeto. Então, muito... O que é a dica? O buraco do Lume lá, praça Mário Lago, nós vamos fazer ao vivo também. Então, vocês podem acompanhar daqui a pouquinho o tempo da gente se deslocar daqui pro centro da cidade. O único voto contra foi o Bolsonaro também, né? Pra falar o Mário Lago? Não, da medalha do título. Adotido o Lerundinho, o único voto contra foi o... Mas ele tá falando muito assim, gente. Não merece. Ele falou que é afeto. Ele tá falando que é afeto. Ele não sabe o que é afeto. É uma família que não quer essa afeto. Lamentavelmente, eu sinto muito por isso. Lerundinho, Eleomar, muito obrigado por tudo na vida. Lerundinho é pré-candidato ao deputado federal de São Paulo. Em São Paulo, a gente pode fazer dois, três deputados federais. O Rio, a gente pode fazer cinco, seis. Sim. Eu acho que essa é uma resposta grande. Eu sou pré-candidato ao deputado federal. E mais, eu preciso ter uma bancadinha enorme. E terei o prazer de conviver com o Lerundinho em Brasília. Só assim pra eu ter vontade de ir pra Brasília, né gente? Mas, muito obrigado, meu marco. Obrigado, Lerundinho. Obrigado a vocês. Obrigado a equipe inteira aqui. Maravilhosa. Todo mundo feliz aqui da Vila. Obrigado a quem esteve com a gente. Enfim, eu acho que isso pode depois ser multiplicado, repassado. A gente teve aula de Vila aqui, aula de política da boa política. Obrigado, gente. Aplausos 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 Já pode morrer! Aduro o reino. Amém.